Então, a pessoa que eu ia trazer, ela foi de, ela foi 4 dias, o teu tá esperando, então já vamos buscar o teu, vamos já buscar o teu, vamos lá, vamos lá, vamos lá agora, vamos lá agora, já buscar o teu e do 5K, tem que pedir pra galera se reunir, vai no P1 5K, vai, vai, já busca, oi Yara, você tá aí ainda? A Yara foi dormir, ela tá no carro? Vai, tá mesmo, mulher, bora, bora 5K, bora moleque, não tem tempo, vai ter que coisar a galera viu, sim cara, meu Deus do céu, mano, o meu tá de perda, PJ, mano, bota fé, será que libera ele, mano, acho que não, mano, só pra mim contratar ele, mano, ô, velho, mano, só contratar ele e volta lá de PJ, ele volta, oi Yara, nesse bagulho com nós, né, é, pelo menos, né, um tira, tira um gostinho, né, só um gostinho assim, pra ele dormir com gostinho de quero mais, entendeu? Deixa eu ligar aqui pro Robson, mano, que o Itachi vai querer encher o saco pra ir, mano, qual coisa aumenta o número de cabeça, tá ligado? Aí os cara vai em duas tropas e nós vai em duas também, entendeu? É, ô, FJ, sacou? Mas seria interessante, uns 40 de cada... Entendeu, entendeu? Ué, esse é o seu, ô, ô, 5k? Rosinho? Ué, achei que seria daí, ué, que top, entra aí, Rosinho, ô, Robson, entra no mala, Rosinho, Rosinho, tem uma boa pra nós, Rosinho, Robson, pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão, já contratei o Rosinho, Rosu, calma, fala que ele vai pra nós, colega, já perderam, 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 parada é o seguinte, Robson, tu quer ir com mais gente? Não, vai ser 20 contra 20, irmão. Ah, então sem contingente, pai. Você vai ter que tancar o meu squad, tá com a sua alma. Então sem contingente, Chorão? Não, tá parecendo o Ubu, meu. Hã? Hã? O Ubu tá louco? Meu Deus do céu. Então, Suá, tá envolvendo duas famílias, né? Não, tem essas duas famílias. Ah, tá envolvendo duas famílias. Mano 20, ele não vai querer ir na situação, porque parece que, né, a rapaziada dele não tá aí. É, ele não vai não, a tropa dele? Só que aí eu vou colocar minha rapaziada, e depois aí eu vou deixar as duas suestes se... Ah, então suave, então eu vou dar um salve no Itachi, então é isso mesmo, valeu? Chorão, chupeta, é nóis. Ai, chamou de chorão e chupeta hoje. É, é isso mesmo que ele é. Fala pra ele, vem qualquer dia aqui dentro da minha favela que esse comédia. É isso, fé. Eu decata te chamando de chorão e chupeta. Fala pra ele que eu tô chamando de chupeta mesmo, é nóis. Deixa eu ligar pro Itachi. O meu tá mascarado, esse pai, hein? Misterioso esse aí, misterioso. E o seu, Yara? Quem vai ser, Yara? O seu. Já é pra falar? Não, vamos lá buscar ele. Vamos buscar, né? Mas eu, ó, as duas pessoas que eu queria não tá acordada, eu vou ligar de novo. Liga de novo. E a minha foi de PJL, você acredita? Vou ter que contratar outra agora, velho. Por que que o Itachi não atende, esse burro? Ih, rapaz. Os meus tão dormindo. E o Dabuji não tá aí, velho, pra contratar nenhum, John. Ô. Fala. Tu tá com o Robicinho? Eu tô com ele aqui. Ele falou que a Suécia não vai contra nós. Se fosse, eu ia encaixar vocês. Já que não vai, ele falou que vai arrumar alguma coisa pra ir vocês dois contra. Então, aí vocês resolvem. Mano, sobre o dinheiro. É, então, chorão, chorão. A parada é o seguinte, sobre o teu dinheiro. Deixa acontecer esse bagulho e eu vejo o que que eu faço aí, demorou? Mano, o bagulho é... Porque a favela era nossa, entendeu? E vagabundo agora tá dizendo que não é, sacou? Só pra prejudicar. Eu só te falo um bagulho, mano. São 38 milhões, tá ligado, mano? Eu sei, mano. Eu tô ligado. Independente do que rolou aqui, de você tá de um lado ou tá do outro, mano. Ou a gente tá do mesmo lado. Dinheiro é dinheiro, negócio é da parte. Isso mesmo, isso mesmo. Relaxa, colega. Já falei que nós vamos ver essa situação, entendeu? Fechou. Fechou. Tamo junto, Fechou. Mano, por que que tá nevando, velho? Dezembro, né, mas tá jogando. Ah, é por causa do Natal? Ah, pode crer. E aí, FJ, cadê o contratado, rapá? Deve ter 20 minutos agora, mano. Vai, velho, não sei quem eu vou chamar, mano. O meu foi de IFES. Deu ruim. Ah, eu acho que vai ter que ser amanhã, porque não deu tempo de conversar com a pessoa, não. Deixa eu ver aqui. Cara, era pra ele tá indo por aqui, velho. Vou trazer meu contratado. É isso. Mano, a moral, velho. E o boné não atende, velho, esse burro. Tá morto, será? FJ, não tem localização não, FJ. O FJ tem contratação, viu, BK? É, então. É, tem outra reliquinha aí, relaxa. Quinta-feira vai chegar. Quinta-feira. Aí tem uns caras de bicicleta. Calma aí que eu... Tá difícil. Depois de mandar um aloque no DQF. Teve um contratado hoje também, BK. Teve? Quem é? FJ, tá bom. Meu Deus do céu, quem é? Até medo. Ah, não. Sim? Sério? Não, moleque, a gente igual. Quem é assim, cara? O GS. GS? É. Da onde? Mano, ele foi dos Roxo, antigamente aí. Mas dos Roxo, que nem era facção, e dos Crias. Tudo bom, né? Pode crer. Da hora. Nós deve ter no máximo 20 minutos agora, F. Quer falar pra se arrumar? Já ou não? É, então. Vamos... Só pé. O que que pega, Yara? É... Provavelmente vai ter um 20x20 da gente contra alguma galera aí. Não sei se é outra tropa, o que que é. Porque os caras iam ser contra a Suécia. Mas os caras da Suécia peidou. Tá ligado? O Fabio Meteorou que não tinha contingente. Qual Suécia? A Suécia de mochila. Entra no mal aí, amigão. Ah, pegou meu contratado, né? Vagabundo. Vagabundo! Seu contratado. Meu contratado. Meu contratado. É, pega ali, pega ali, Mitsu. Vou pegar. É, o Mitsu Kutemen tá aqui, velho? Ah, não, mano. É, quatro cabeças. Você falou pra colocar quatro cabeças? Está aberto. Eu não posso buscar muito perto da placa. Não é, é outra placa. Ah, boa. Eu olhei na hora. Vê se tá aberto o carro, Mitsu. Caraca, Yara. Tá amassando, hein? Tá tucado, tá entrando. Ah, tô com fome, né? Mas é merecedor de comer alguma coisinha, né? Ainda, ainda. E agora, Piquinho, você quer pegar o P1 aqui pra buscar o seu? Não, o meu era... Pagabundo. Boa. É, mas como tu sabe? E o do FJ, o do FJ era o meu também, viu? É que eu fiquei sabendo antes. Mano. Ah, tá ligado. Nossa, tá muito ruim esse P1 aí, viu, velho? O de... Eu acho que é a cidade que tá ruim. O de Quinta aí, ele ia vir antes, só que tá fazendo cinemática. Contratação cara. É, o FJ tá fazendo contratação cara, viu, Piquinho? Cara, viu, Piquinho? Cara. Vai ter até cinemática? Vai, dá o que falar. Confira em minha calma, Piquinho, você? Meu Deus, o que que é isso, velho? Nossa, você viu? Minha calcinha, não, P1. Mano, não, na moral, sai... Mano, cara, mano, você tá tão escateado que você explodiu até o posto, velho. Não, sai daí, FJ. Pelo amor de Deus, que praga é essa, mano? Reúne geral aí, velho, pra me ver aí quem tá aí, mano. Nossa, FJ, sai 10. Para, para, FJ, para. Para! Nossa, que mente bomba. Quer pagar de mente nova, mente boa, que sei lá o quê. Computador todo sacaneado, papel... Não, seu computador, rapaz. Seu computador, rapaz. Computador vai ruim. Vai gerar aí pra favela, rápido. Ô, pra quadra, pra quadra. Tá muito ruim, tá muito ruim. Matou todo mundo essa bomba aí, ó. Tá muito ruim, velho. Todo mundo aqui, ó, na frente do baú, aqui no vácuo. Vai pra quadra, é melhor descer pra quadra aí, ó. Vamos pra quadra, então. Fica contra a tese, você machucou ele? Morreu. Morreu quem, velho? Sério? Mano, acho que tá indo a cidade, velho. Não consigo. Ué? Não, não. Tá escorregando? Foi pior que morreu, velho. Tá congelando. Boa. Tem que tá tirando aí na... Mano, alguém pega ele e ajuda. Vai, 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 vai. Alguém, ajuda ele. Leve ele lá, rapidinho. Vem geral aqui pra quadra. Todo tilt, mano. Todo... Mano, a minha... A minha contratação tá de PJL, tropa. Eu queria... Trazer uma pessoa em específico. Deixa eu ver aqui se rola, mano. Deixa eu ver aqui rapidão se rola essa pessoa. Olha lá. Deixa eu ver aqui. É, bem-vindo, Jéssio. Ai, caralho. Tá dormindo. E aí, Ludo? Quantos a gente tem aqui, mano? Quantos a gente tem? Isso aqui é o que a gente tem? Falta o quê? FJ? Mas, gente... Quem foi levar o FJ e não tá na casa? Eu vou... Então, são três pessoas. São três pessoas, certo? Quatro pessoas. Quatro pessoas, né? Fora da favela. Eu queria também, tá. Eu tava aqui, só que eu acho que... Acho que umas quinze, BK. Umas quinze, hein? Uhum. Tá chegando. O PIN tá vindo. Tem o LKS aí também. Beleza. Pode falar, hein, véi. Não pode falar, hein, véi. O que é esse aqui? DF? Não. É. É o DG. Ué, novo também? Ele veio ontem. É indicação do... O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vem cá, vem cá, vem cá. Que roupa é essa? Mano, o que é isso? Olha o fininho, ó o fininho, BK. Que roupa é essa, Fini? Hã? Que roupa é... Burger, que roupa é essa? Tá frio. Tá frio? Tá um cachecol. Botou um cachecol. Caralho, tá frio. Aí tu fica... Com esse short, né? Um frio de saia, de cueca, de toalha. É a toalha, beleza. É o último que usou cueca aqui, desceu a favela, hein? Pois é. Não, não, não. Não, não. Vai lá, agora. Tá de brincadeira, Fini? Roda de bandido, rapaz. Cheio de toalhinha. Vem cá, meu mano. DG, GD, como é que é? Ixi. Chega aí, DG. Se apresenta aí, meu relíquio. Fizão, Zera. Sativação, hein? DG aqui na voz. Da hora que a gente trouxe. 2G? PJ? Pode crer. Da hora, meu mano. Já deve tá assim, cheio do proceder e da situação, né? Ainda. Correto. Focar na parada aí, bola pra frente e faz a parada acontecer, valeu? É nóis. Valeu, valeu. Tem um Jess ali, ó. E o cara fala que a minha mente é negoçada ainda, velho. Não, é tua mente, mano. Quer negócio de comprar? É, mentirão, mentirão. Ai, 400. 400 tá rodando nem as 50, rapaz. Você tá aí botando bagulho fake aí, tio? Qual é? Quem na voz? Visão, visão, pica. Esse é o... GS. Fala, Jess. Tu era da onde, Jess? Eu, criança. Cria, você pode crer. Indicação aí do 5K, é? É isso mesmo. Da hora, irmão. Demorou. Isso mesmo. Vou saber se eu entro lá, valeu. Esse aqui? Cabeça branca aqui, quem é? Eu. Ah, 2T, 2T. Conta aí pra mim, quantos tem aí, 5K? 10 ali. 10. 16, total. Meu Deus. Tem um pininho, falta um pininho. Ah, 17 com o fininho, BK. 17 com o fininho. Falta a FJ, né? Já contou com a FJ? Ai, contei, ele tá atrás da gente. O FJ já chegou aqui. Tinha outra pessoa que tinha desmaiado ou não? Não. Os moleques já trouxeram. Tem alguém no pininho aí? Puxa. Boa. Flash bang sem neve. Tropa, eu tô vendo se eu desenrolo o meu contratado aqui, mano. Calma aí. Alguém no pininho aí, rapaziada? Tega, tega. O seguinte, eu vou pedir pra... Vai apresentar aí, tô contratado aí, FJ. Tu já apresenta aí, mano. Vai aí na frente aí, contratado. Dá uma pala aí. Já quer que fala direto ou como é que é? Pode falar. Fala, Bernané. Fala, Bernané aí. Boa, falou legal. Boa. Falou tudo. Tá falando maneiro. Falou pouco, mas falou muito. Isso. Dá uma gar... Eu não ouvi nada. Pô, eu achei a boa nessa, mano. Achei a boa, mas. Achei a boa, mas. Seja bem-vindo aí. Um homem de poucas palavras. Tem um monte de discurso aqui. Pode ser, pode ser. Valeu, mano. Ué, HKing, a gente tá... A gente tá reformando a família agora, né, irmão? Você vai me cobrar um bagulho desse, mano? Na hora dessa. Contratado mesmo, mano. Todos nós tão aqui, pô. O contingente que a gente tava era o contingente de 50 cabeça, velho. Nós não trouxemos ninguém que era da Turquia de volta. Como é que a gente vai ter contingente se não trouxemos quem era da Turquia de volta? Pede pra vir na favela aí, ora. O que que você daqui é? Ô, me avisar, mano. Aqui me chamam bonezinho, entendeu? Pra quem não me conhece. E é isso. Tamo junto? Boa, boa. Tô aí, passa o mar, mano. A neve é nosso monstro, porra. Apresenta o teu 5K. Eu queria tá forte aí. Chega no meio aí, ô... Contratado. Toma um pouco de ti, ó. Visão, rapaziada. O uso aqui na voz. Se agradece. Oxe, oxe. Opa, como é? Nossa, isso aqui é relíquia, hein? Pode falar. A guerrinha vai ser desse jeito? Ai, minha, minha. Ai, que cidade de lixo. Ai, que não sei o quê. Ai, que ruim, ai. Chorão. Chorão. Quem é esse cara aqui, velho? Contratado de quem daí, ora? Ah, o Tufny. Vai, passa a visão. Tem um cara que ele não falou que tinha lá na frente. Quem é? Não, 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 não. O cara quer ser recrutado lá. O cara quer ser recrutado lá. Não, manda ele meter mais. Negócio se quer ser recrutado, rapaz. Procurar o que fazer. Cara, troca essa roupa e tira essa máscara. Tu não escutou? Não, deixa ele. Com essa roupa aí pode. Eu falei que não pode cueca. Pode ficar com essa roupa aí. Beleza. Vai, apresenta o contratado. Já apresentou, já. Chega aqui, Rosinho, no meio. Ô, Rosinho. O uso, tropa aí pra quem não conhece. O Rô vai tá colando com a gente aí a partir de hoje. De jeito, trem. É nóis. Boa, boa, boa. Boa, boa, Rosinho. Boa, Ruda, é nóis. Macha, demorou. E Ara, o teu vai vir, Ara? Tô vendo se eu consigo o meu aqui, velho. Que agora o Robson até quis mudar o número. Ele quis 25 contra 25. Aí é foda. Pior que o meu contratado nem respondeu não tava, hein? Ah, não, velho. Deixa eu tentar ligar aqui pra ele, chat. Vou tentar ligar pra esse cara aqui no Instagram, chat. Nossa, será que ele tá dormindo, mano? Vagabundo. Nossa, vagabundo. Barbosa Underline Gamer mandou 5 reais. Tô colando pra ser contratado também. Seu vendedor 8 do começo da Seazonca. Pois é, vim aqui na frente da fala pra ele me passar com o contratado. Eu vou dar um tiro na cabeça. Virou teu fã, virou teu fã. Ah, meu contratado. Quer que adiante a mochila lá, não, mano? Pode, pode, pode adiantar. Adianta lá também, Ruda. Boa, vocês também da agência. Coloca a mochila lá pra nós, faz a boa. Aham. Ele tá aí, eu acho, já. Tá vendo? Boa. Tá, não tá? Já foi neve, sol, chuva. Pedi pra mim, quadra, eu vou colocar mochila. Pedi pro meu contratado entrar aí, tá? Ele vai entrar. Queria que fosse neve. Ué. Ah. De novo, de novo. Mano, ontem, no meio da joalheria, quis cagar, mano. Ué, porreto. Tô pra te falar que ele rushou a joalheria só pra cagar, ó. Só pra cagar, aham, foi. Mitsu, que ele só caga e cai do carro, mano. Nunca vi gol, velho. Morre atropelado. Ele, ele é, ele é sempre o, vai, toda hora. É, já tem um corte dele de uns dois minutos, já só fazendo isso. Doideira tropa, ah, eu não sei se eu vou conseguir o meu quadrado atado. Tá chegando. Tá chegando o seu. Eu arrumei o meu. Tô brincando. Já tá vindo, já tá vindo. Então, ó, temos aqui três, seis, nove, dez. Rosinho. Onze, doze, treze, quatorze. Fininho não tá aí. Quinze. Tem mais gente lá. Tem mais gente lá. Dezesseis com o boné. Alô, dezessete com o meu, dezoito com o Dayara. Vai faltar dois. Alô. Alô. Tem que o 2G e o John podia brotar, né? Tá bom. Vai, tá maneiro. Tá, esperar. Mano, temos dezoito, velho. Deixa eu ver quem é aquele ali. Parecendo um bandido. Boa. Eu sou um bandido, mano. É isso, porra. Roupa de bandido. Essa banda aí, pai? Tá no circo, não, porra. Essa passa ali na cara, filho. Só faltou botar uma camisa, né, mano? Tá sem camisa aí. Esse aqui é esse moleque aqui, velho. Você passa devagar na praça aqui. Pode pôr. Kawan, aqui é amigo. Que calma aí, esse é moderado ou não? Quem esvazia a pita aqui, né? Aí, deixamos o 67 e o Skylight. Ah, o Tidinho, minha mãe. Não foi sequestrado não, não. Foi mal. Mano, nós temos exatamente quatro minutos, velho. Pois é. Quatro, oito, nove, dez. Ó, esse aqui chegou agora. Ah, o F5 não tinha contado. Temos dezenove, então, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e sete. Vai chegar o meu e o da Yara, dezenove. Falta um. Chegou, vamos ver quem é. Se é o meu ou o seu. Ó, você é o meu ou o da Yara? Fala no meio. Ó! Boa. Falou? Beleza. Falou, falou, legal. Fala no meio. Yara, Yara, Yara. Esse russo é muito leio. Ele é discípulo de GG, mano. Papo reto. Bota a mochila lá, cara. Bota a mochila lá, cara. Boa, boa. Fala. Bota a mochila lá. Bota a mochila lá. Se não for estar com pressa. Mas já entregaram. Misão, tropia. Fala, Yara. Toma o de volta na casa aí, entendeu? Aê, caralho. O único que eu ouvi é a atividade 24 horas, né? Esse moleque é cacudo. Mano, eu chegava de 5 horas da manhã e ele tava ali, ó. No P1. Ah, cadê meu contratado? Vai faltar um, mano. Tá de atividade. Pareceram o outro correndo lá ainda, tá? Ai, 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 ai. Posso nem ficar de madrugada aqui que os caras já começam a chorar. Papo a carro. É, fica falando que eu sou papo a carro. Vai te fazer a nossa ideia. Ô, Boné, já tá no tablet, Boné? Cadê o Boné? Ah, verdade. Boa, chato. Consegui. Mano, além de um eu consegui o que tava faltando. Consegui dois. Vem aqui, contratado. Não fala, não fala. Vira pra cá a galera. Olha no centro dos olhos da rapaziada. Quem mais é esse Pokémon, velho? Não, faz ideia. 2T. Você é um homem apaixonado? Responde no meio. Não, já sei quem é. Eu sei quem é. Jota. Credo? É esse mesmo. Pode se falar aí, cidadão. E aí, rapaziada, beleza? Oi, galera. Tinha que ter falado assim. Oi, eu sou o Jason. Sou o Jason. Bota a mochila lá, Jason. Tá de volta. Seja bem-vindo. Tamo junto, Jason. Te amo, cara. Valeu. É nóis, cara. Tropa. E o que eu ia trazer, o primeiro, ele vai brotar. Então vão ser dois contratados e esse é pra fechar os 20. Beleza? Beleza! Beleza, beleza. Boa. Vai rolar, tropa. Mano, vou pedir a Loki. Vou pedir a Loki. Qual era a Loki? Tenho mais um, né? Pra fechar os 20. Falta mais um. Eu chamei, eu chamei, eu chamei. Eu tenho mais dois aí, Mano. Não, eu chamei, eu chamei, eu chamei. Porque o Jason também não era pra hoje, não. Mas já que, né? O primeiro não ia vir, aí... Eu tenho dois aí. Talvez amanhã. Ou sexto. Pra fechar bem o JC, pô. Tava indo pra ver. O que você tá xingando aí, Fini? Boca suja. O cabeleiro também, fala mesmo. O quê? É o seguinte, ó. Vamos lá. Já vou passar aqui as orientações, beleza? Vamos todo mundo entrar na mesma rádio. Pra quem chegou agora, rádio 323, tá? Rosinho. Tá armado já, Rosinho? Aham. Jason, tá armado? Tô. Beleza. Bonezinho, tá armado? Não. Tô. Tá? Tá sem mune, Jason? Ou não? Não. Se bem que eu acho que não vai precisar de arma, não. Mas tudo bem. Ó. Rádio. 323, todo mundo. A parada é o seguinte, mano. Pelo que eu entendi que vai acontecer, possa ser que seja um battle, tá? Da gente contra 20 outras pessoas. Não sei. Veremos. Vai todo mundo pra aeroporto. Mano, eu quero cal. Limpa no rádio. Sem ficar falando muito. Sem bagulho desnecessário. Mantendo o esquema. Vai ser nossa primeira ação junto. Correto? Com esse elenco que a gente tá tendo aqui. Então, fica atividade no bagulho. E boa. Fechou? Quer falar, GD? Fala. Ô, Zero. Tu sabe onde que nós vai trocar com esses caras aí? Não sei. Tipo assim, se nós botarmos uma vestimenta assim, no local assim, fica mais... Mano. Tá ligado? Se identificar. Eu acho que só a mochila já dá bom. Já dá bom? Já dá bom. Ah, acredito que sim. Fechou? Pode entrar aí nos carros. Já vamos preparar e ir lá pro aeroporto. Que deu tempo, inclusive, agora. Vai precisar levar... Muito bom. Cara, acho que arma não. Acho que nem arma vai precisar. Demorou? Bora. Fechou o carro. Fechou.